Música O Revista desta semana traz uma homenagem especial a Minas Gerais. A terra das cidades históricas, do barroco e das belas paisagens também apresenta forte turismo religioso. De acordo com o Ministério do Turismo, este é o segmento que mais cresce no setor de viagens. Cerca de 8 milhões de passeios no país são motivados pela fé. No programa de hoje, vamos reprisar a série de reportagens sobre o tema e a primeira parada é a cidade de Sabará. A 22 quilômetros de BH, o local tem muito a oferecer em religiosidade, cultura, artesanato e gastronomia. Com mais de 300 anos, Sabará reúne igrejas, casarões e um teatro municipal. Música Ser mineiro é ter história. Pelas ruas de Sabará, a frase de Fernando Sabino parece ecoar pelas casas e ladeiras e se tornar realidade. Cada detalhe encontrado aqui revela as raízes de um lugar onde parece que o tempo não passa. E é assim que a cidade surge. Tão aconchegante e hospitaleira que a muito serve de abrigo para uma antiga moradora. A fé. A cidade tem um número muito grande de atividades religiosas, muito intensa. A cidade tem uma religiosidade muito grande, muito intensa. A Sabará tem realmente, além do grande número de igrejas, são muitas as festas religiosas. As festas religiosas aqui tem uma participação muito grande, tem um potencial muito grande. As festas religiosas aqui são muito bonitas, muito tradicionais. Festa do Divino, a festa da Nossa Senhora da Conceição, da Padroeira. A festa do Rosário tem ficado cada vez mais intensa. Talvez hoje seja fora da Semana Santa e Corpus Christi. É o que a gente tem de maior peso aqui. Hoje a festa do Rosário é muito grande, muito intensa. Vem muita gente de fora. As celebrações religiosas fazem parte do calendário do município. Com simplicidade e de forma natural, Sabará tem nas igrejas tradição e identidade. É inerente a história de Sabará. Desde sua fundação, o povoado, o primeiro povoado de Minas Gerais, foi o Arraial de Santo Antônio de Bom Retiro, de Roça Grande. Foi em 1674 que já tem um registro disso. E por ser Santo Antônio, você já vê que já tem ali grande interseção, a complementação de Sabará com o religioso. Então isso até muitas vezes se confunde com a própria cultura da cidade. E o turismo religioso aqui tem esse lado forte por essa tradição histórica. E a religiosidade do povo de Sabará ainda é muito grande. Não apenas na religião e nas belas igrejas. Quem visita Sabará se depara com diferentes épocas. É o passado se fazendo presente. Como a Casa da Ópera, o segundo teatro mais antigo do Brasil. Ele ainda está em atividade e mantém a harmonia entre o passado e a cidade. Além de cultura e religiosidade, a tradição também passa pela cozinha e se reflete nos pratos que são feitos por quem faz parte dessa biografia. Entre receitas e aromas sabarenses, Lucinei herdou do pai o primeiro restaurante da cidade e sabe o que não pode faltar no roteiro de uma boa viagem por aqui. Nosso prato-chefe geralmente é o Oropa Nobis, né? Mas além do Oropa Nobis nós temos também o feijão tropeiro, o tutuzinho de feijão, o feijãozinho balanceado. E acompanhado com o torresminho, com a pururucazinha. Há um Oropa Nobis com costelinha ou então o Oropa Nobis com franguinho. É o prato-chefe também campeão. Nessa caminhada de descobertas não faltam experiências e os mitos. Sabará, como qualquer cidade mineira, tem os causos que dão graça e encantam o município. Quem passa pela fonte do Caquende que o diga. Eu ouvi falar assim que quem chega aqui em Sabará e toma três goles de água da fonte, volta sempre em Sabará. Eu sou nascido e criado aqui, essa lenda é verdadeira mesmo. Eu pelo menos estou tolado, eu tento sair daqui e não consigo de jeito nenhum. Esse saldo, quem bebe dessa água do Sabará sempre volta. Eles vão embora, mas voltam pra cá. O Na Lagoa da Reta, que de acordo com o Dona Irani, só virou lagoa depois de um determinado acontecimento. Dizem que isso aí era um salão de baile, muito cheio de tudo que era beleza. A hora que estava passando a pressão, eles estavam dançando, todo mundo dançando. Aí diz que o dono do negócio lá que estava dançando falou assim, ó, vamos parar porque a pressão está passando. Não vamos passar, não vamos cantar e nem dançar não. Ah, a pressão está passando lá na rua, não é que não, aqui nós estamos dançando. Aí pronto, continuaram dançando. Aí foi a pressão. Quando voltaram, já tinha fundiado tudo. Não era lagoa, isto era um salão. Religiosidade, fé e boa comida. Há alguns ingredientes que não faltam quando o assunto é Sabará. Onde o tempo não tem pressa e a história é reescrita todos os dias por quem passa por aqui. 1.746 metros de altura separam do chão o topo da Serra da Piedade, em Minas Gerais. O alto da montanha apresenta um cenário de rica beleza natural. Em dias claros, é possível ter uma vista panorâmica de nove cidades da região metropolitana. Belo Horizonte, Contagem, Lagoa Santa, Nova União, Raposos, Sabará, Santa Luzia, Vespasiano e Caeté, município em que se localiza a Serra da Piedade. Na segunda reportagem da série sobre o turismo religioso em Minas Gerais, conheça algumas riquezas do local. Você vai ver que a história da cidade é marcada pela tradição religiosa e pelo patrimônio artístico e arquitetônico. A 53 quilômetros de Belo Horizonte, Caeté é um destino para quem quer fugir da agitação em busca de tranquilidade, cultura e lazer. Beleza, graça e religiosidade se fundamentam. Em um cenário tão harmonioso, parece esculpido. Na serra, o céu fica mais perto. A piedade é só mais um dos atributos de um povo que tem a fé como parte da história e forma o cartão postal que enche Caeté de orgulho, a Serra da Piedade. Uma cidade marcada pela piedade popular e pelo histórico é uma relação que nos ajuda muito na divulgação da fé e da evangelização. Uma vez que conta a história de uma menina que muda dentro dos distritos de Caeté, que olhava aqui para o alto desta montanha e via a imagem da Virgem Maria. E daí essa menina alcança uma graça e começa a falar novamente. Daí em diante, a devoção do povo também vem crescendo. Cada turista que vem aqui se apaixona, primeiro pelas belezas naturais, a flora, a fauna, encontrando aqui uma casa de portas abertas para escutar a palavra, escutando a palavra de Deus. Celebrando aqui a Eucaristia, sente-se tocado, sente-se novamente atraído para Deus. A busca pelo encontro com o sagrado é constante. Tudo se revela em detalhe, marcando a identidade do lugar. Quem passa ou já passou pela Serra da Piedade faz parte dela e deixa bem mais que marcas, deixa legado. Como a obra de Aleijadinho, que faz parte do acervo encontrado aqui. Tem um documento que foi encontrado em Portugal, datando essa peça em 1763. É uma imagem que foi feita aqui em cima mesmo, provavelmente. Ela é de madeira, de vários blocos de madeira, depois policromada e dourada. E aí fez a escultura. Depois que estava pronta, na parte de dentro, de baixo, ela foi escavada. Ele escavou ela toda para a imagem ficar mais leve. E já devia ter conhecimento da umidade alta aqui do alto da serra. Então, esse recurso técnico era muito usado nesses casos. Os tesouros daqui vão muito além do que é material. A maior riqueza do lugar é, sem dúvida, as pessoas que ajudaram a escrever cada parágrafo dessa história. Praticamente já virou a minha vida, né? A maior parte da vida aqui, eu já vim sabendo um pouco. Por ter recebido um milagre de Nossa Senhora, quando eu tinha 13 anos de idade, eu caí numa cachoeira que ninguém sai lá vivo. E eu saí de lá vivo. Dizem que quando eu caí, a primeira queda, eu gritei em Nossa Senhora. Acredito, pode ser que no trampo da vida eu vinha vir ajudar aqui. É uma vida. Para além das fronteiras da crença, também existe um cenário de descobertas e mistérios que deixam o lugar ainda mais fascinante. Na Gruta dos Eremitas, que fica próxima à serra, há quem diga que as pedras que por aqui encontramos vieram do mar. Olha, essa história de pedra marítima foi descoberta por Vlad Portinário, que hoje é professor da UFMG. Ele diz que esta pedra, essas duas pedras, é sinal marítimo. Que não se pule uma pedra dessa sem a força da água do mar. Daqui do alto, aromas da natureza afloram e cercam a paisagem. Outros cheiros também chamam a atenção e atraem quem valoriza uma boa receita. Pratos especiais fabricados aqui, como o queijo do Frei Rosário, revelam que a tradição também tem sabor. A procura desse queijo é muito grande. Existe fila de espera. Esse queijo, para ele chegar nesse ponto que ele se encontra, ele vem um queijo natural da Serra do Salitre. Ele chega aqui para ser curado aqui. Ele fica aqui num processo de 40 a 60 dias para ele criar essa espessura que ele está criando aqui. Isso aqui são fungos, conhecidos como os fungos. Só se produz aqui. Depende da latitude, altitude, da fauna e da flora. As pessoas se comparam muito com o queijo franceses. Tem que conhecer o queijo, que vale a pena, é muito saboroso. E é assim, pelas curvas da estrada de Caeté, que quem vem na Serra da Piedade se sente privilegiado. E entre riquezas e descobertas, vai levando na memória os momentos marcantes que servem de inspiração. Com certeza, quem vem pela fé, pela devoção à Nossa Senhora da Piedade, quem vem pelo turismo, seja religioso ou como um passeio, com certeza ele encontra o belo. Contemplar tudo isto aqui é ver a presença do belo. E belo é Deus. Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, você continua com a gente nessa viagem pelas Minas Gerais. A gente volta já já. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL